Fala, turma! Beleza? Como é que vocês estão? Professor Yoshi de Ciências da Escola Sabedoria Junior, aqui. Tudo certo? Tudo tranquilo? Espero que todos vocês estejam bem e se cuidando aí, galera. Bom, nós havíamos visto, na semana passada, a aula sobre resíduos sólidos, poluição e saúde pública. Pois é, dessa vez vamos dar continuidade e encerrar, então, esse conteúdo, certo? Então, vamos conferir a parte 2 dessa aula sobre resíduos sólidos, poluição e saúde pública. Beleza, galera? Então, fiquem prontos aí. Dessa vez, nessa aula, vamos focar um pouco sobre os problemas da saúde pública. Os problemas que são acarretados devido ali à poluição, certo? E o destino inadequado ali de resíduos, certo? Então, lembrando que essa é uma aula de ensino fundamental, né, do sexto ano, onde eu utilizo como maior parte do conteúdo, então, a apostila de vocês do sistema de ensino da ANGO e alguns links adicionais ali, quando forem pertinentes e complementares ao nosso assunto, beleza? Então, fiquem confortáveis aí. Prepara aí um café ou um nescauzinho ou um suco. Enfim, o que achar melhor. E vamos nessa. Vamos conferir aqui, então. Segue. O que é saúde e o que é doença? Bom, antes da gente começar e focar, eu acho que é muito importante fazermos essa pergunta. Por quê, professor? Porque parece ser uma pergunta simples de responder, né? Mas, na verdade, ela não é tão simples assim. É uma pergunta capciosa, até eu diria. Beleza? Bom, vamos puxar aqui algumas coisas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ou OMS, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social de uma pessoa. E não somente a ausência de doenças. Ou seja, não é porque nós não estamos doentes que nós temos a saúde em dia ali. Correto? Vocês vão entender um pouquinho melhor isso quando vocês forem mais velhos, principalmente. Geralmente, beleza? Geralmente, é no momento que a gente está doente, que a gente preza pela saúde, né? Normalmente é assim que funciona. O brasileiro, ele é hipocondríaco por natureza. Professor, o que é hipocondria? O brasileiro é a pessoa que gosta de comprar remédios ali, nas farmácias e tudo mais. O brasileiro, isso é uma coisa cultural até, da gente. Não costuma ir muito ali a médicos para fazer exames ali preventivos, que é o que deveria ser o correto, na verdade. Normalmente, o brasileiro, né? As pessoas no geral, tá? Não são todas, mas o que acontece em sua grande maioria é que as pessoas tendem a procurar médicos ali quando estão mal mesmo. Isso, na verdade, é até cultural, eu diria. Bom, mas enfim, acabei divagando aqui e vamos prosseguir. De acordo com a OMS, então, seria completo o bem-estar físico. Então, é um conjunto ali, tanto da saúde física, mental e social de uma pessoa, beleza? Em outras palavras, saúde pode ser considerada o equilíbrio entre o bem-estar físico, mental e social de uma pessoa e não simplesmente a ausência da doença. Perfeito? Mesmo raciocínio, porém, com outras palavras. Uma forma mais simples de explicar o que é saúde. Beleza? Professor, saquei. Bom, e como diz aquele ditado, né? Mente são, cor por são. Então, quando a mente, quando a nossa cabeça, tá legal, tá boa, nosso corpo tende a também estar. Lembrando que é uma união disso, certo? Seguindo. Bom, a apostila de vocês traz esse mapa conceitual da saúde, certo? Creio que nessa apostila já tá tudo preenchido. Perfeito? Dessa vez, o que aconteceu? Eu deixei tudo em branco pra gente conferir aqui. Beleza? Não, cachorrinho, não late. Para, eu tô gravando. Dog. Vai sair um dog latindo aí no fundo da gravação, pessoal. Acontece. Acontece. Coisa de home office. Eu estou me adaptando. Vamos lá. Mapa conceitual da saúde. Bom, vamos ver então aqui, né? Quadrinho azul. Quadrinho vermelho. Ok. Quadrinho azul. É, vamos lá. Saúde. Saúde, então, não é apenas a ausência de doença, certo? Ok. Beleza, professor? Então, para que haja saúde, pressupõe-se que também haja o quê? O bem-estar mental, bem-estar físico e social também. Ok? Perfeito. E existe uma coisa que, quando não ocorre, gera essa doença. E essa coisa ocorre entre esses três casos, esses três fatores. Que é o quê? Palavra-chave. Equilíbrio. Homeostase, ok? Biólogos adoram mais essa palavra. Certo? Beleza, professor. Vem aqui comigo aqui, ó. Cantinho esquerdo. Vamos lá. Então, saúde pressupõe-se que haja o bem-estar mental. O bem-estar mental é relacionado a quê? Aspectos mentais. Ou seja, se a nossa cabeça está legal, se a gente não está estressado, se a gente está com humor em dia, perfeito? Se a gente tem equilíbrio entre os nossos afazeres e responsabilidades com diversão, lazer, que também é essencial para a nossa saúde mental, a nossa cabeça está boa. Beleza? E no caso do bem-estar físico, quando tem saúde do bem-estar físico, é relativo a quê? Aspectos físicos, o que é óbvio, né? Então, é muito importante a gente ter equilíbrio e cuidar tanto da nossa saúde mental quanto do nosso bem-estar físico. Lembra que eu falei ali no slide anterior? Mente sã, corpo sã. Ok. E o bem-estar social, professor? Mesma coisa, mesmo princípio. No caso do bem-estar social, ele depende de aspectos sociais ali. Eu entendo que essa circunstância que nós passamos atualmente, né? Da pandemia e tudo mais, o aspecto social, ele deu uma modificada, o que é natural. Logo, o que acontece é que nós estamos nos adaptando a esse novo normal aí, né? Então, estamos aprendendo modos ali de nos socializarmos ali, principalmente agora, pelo modo online, por assim dizer. Certo? Então, estamos tendo as nossas aulas, os nossos encontros semanais ali online, beleza? E isso, queira ou não, já alimenta muito o nosso aspecto social também. Só o fato de nos vermos toda semana, a gente trocar uma ideia, né? Vocês tirarem dúvidas comigo e tudo mais. E isso vocês podem estar fazendo também com outros professores. Vocês podem também estar fazendo essas videochamadas com seus amigos, parentes. Isso já enriquece muito e mantém o nosso aspecto social ali em dia, no caso, né? Eu sei que não é a mesma coisa do que um encontro presencial, tá, galera? Eu sei que isso vale não só para a questão das aulas, mas para o aspecto geral ali, social, por assim dizer. Seja um encontro em família, um encontro familiar, churrasco, uma festinha ou algo do tipo. Pois é, professor, daqui a pouco está chegando aí na época de festa junina. É, eu sei. Eu sei, faz parte, galera. A gente faz aí uma festa junina online, se for o caso aí. Todo mundo vai de jeca na sua própria casa. E aí puxa um, sei lá, um pé de moleque e tudo mais aí. Só para manter a tradição. Então, vamos ver aqui, ó. Então, o bem-estar mental é relacionado a aspecto mental, ok? E os aspectos mentais, um de seus maiores agentes causadores, no caso, seria o estresse, né? Causadores ali que vai, no caso, comprometer o nosso mental, nosso lado mental, ok? Da mesma forma que existe o estresse bom, existe o ruim, né? O estresse bom ali seria o caso da gente estar ocupando a nossa cabeça com coisas positivas. Então, pode ser, por exemplo, fazer ali um exercício, por exemplo, mental, certo? Uma caça-palavras, brincar de quebra-cabeça ou algo do tipo, jogar um videogame, ver um filme, certo? Isso é um estresse positivo, que faz com que a gente libere dopamina, serotonina e uma série de neurotransmissores que são ali benéficos para a nossa saúde mental, ok? Estou vendo aqui, analisando, trazendo para vocês um pouco do lado biológico da coisa, certo? Beleza, professor. E os aspectos físicos? Bom, existem outras coisas que afetam os aspectos físicos e quais são elas? Agentes causadores de doenças, tá? Desse lado aqui, vocês podem ter percebido que essas linhas aqui são coisas negativas, principalmente, que podem acarretar ou comprometer os aspectos que estão aqui na linha do meio, beleza? No caso dos aspectos sociais ali, saneamento básico, por exemplo, é uma coisa que funciona muito ali, pode comprometer, funciona no sentido tanto positivo quanto negativo, tá? Uma cidade bem limpa, com saneamento básico e estrutura ali, tende a trazer conforto para a gente, certo? Já, por outro lado, que é o assunto que estamos vendo nessa aula, onde a gente fala sobre poluição e tudo mais, onde a gente vê locais onde não há um saneamento básico adequado, o que acontece é que vai influenciar em todos os demais aspectos, não só nos sociais, mas físico e mental também, correto? Afinal de contas, ninguém gosta de ver uma praça cheia de lixo, ou um local muito poluído, um lago, um mar, enfim. Então, exemplos de saneamento básico, então, de aspectos sociais, educação, alimentação saudável, emprego, serviços de saúde, habitação, etc. São apenas alguns exemplos desses aspectos sociais que vão influenciar diretamente no nosso bem-estar mental, físico e social, beleza? Então, trouxe aqui para vocês esse mapa conceitual que eu achei bem importante a gente estar falando um pouquinho mais sobre ele, ok? Seguindo, então, queima de gases e poluição. Vamos lá. Os gases liberados na decomposição e principalmente na queima dos resíduos podem ser muito prejudiciais à saúde, causando doenças respiratórias como asma e rinite alérgica, além de contribuir para o aquecimento global, certo? Então, lembrem, é muito perigoso isso. Todos esses gases podem acarretar ali em diversas doenças respiratórias, certo? Escapamento de carro, poluição, queima do metano, por exemplo. São apenas alguns exemplos ali que podem influenciar na nossa saúde física. Trouxe aqui para vocês um quadrinho, certo? Com problemas respiratórios. Falando sobre a asma e a rinite alérgica, ok? Então, só uma olhada rapidinha aqui. A asma, também conhecida como asma brônquica ou bronquite, asmática, é uma doença que causa a inflamação dos brônquios do pulmão, certo? Vocês devem ter visto o sistema respiratório, os sistemas do corpo humano como um todo no ano passado, no quinto ano. Então, inflamação dos brônquios do pulmão, certo? Que se estreitam devido à presença de muco e acabam impedindo a passagem do ar, o que provoca chiado no peito e dificuldade para respirar, certo? Eu não sei se vocês conhecem alguém, tem alguém próximo a vocês ou se tem alguém que está assistindo que tem problema de asma e rinite alérgica, porém, são problemas ali que precisam tomar muito cuidado e muita atenção nos sintomas também. Rinite alérgica, por sua vez, é a inflamação dos tecidos que revestem internamente no nariz. Sintomas seriam, no caso, semelhantes ao resfriado. Por sua qualquer diferença, basicamente, resfriado pode se curar mais rápido, em um período ali de uma semana, por exemplo. A rinite alérgica pode se estender por até anos, ok? Nossa, professor, mais anos, assim, tipo, meses consecutivos. Não, pessoal, o que acontece é que, falando por experiência própria, o professor aqui sofre com rinite alérgica. Em períodos, por exemplo, estação do ano, inverno e primavera, me ataca muito a rinite alérgica, certo? Então, eu tenho esses sintomas muito intensos durante um período de um a dois dias, certo? Só que é uma coisa que já vem me acompanhando, pelo menos, desde 2009. Já faz bastante tempo, estou, pelo menos, uns 10 anos sofrendo já com rinite alérgica. Por quê? Muitos fatores podem influenciar ali. Vamos ver aqui, ó. Além da poluição do ar, outros fatores. Poeira, mofo, grão de pólen. Lembra que eu falei da primavera? Então, tem muito mais pólen ali, né? Gripes, esfriados, ácaros, pelos de animais. Todos esses podem ser fatores ali que comprometem na rinite alérgica, certo? Então, temos um desenho esquemativo aqui, né? De sintomas, como os olhos vermelhos, coçando, lacrimejando, certo? Produção de muco, nariz escorrendo ou coriza, perfeito? Coceira na garganta, tosse, enfim. São apenas alguns sintomas da rinite alérgica. Exposição inadequada. Bom, estamos falando agora sobre a disposição inadequada do quê? Dos resíduos. Podem levar à contaminação e propiciar o aparecimento de vetores de doença. Professor, o que são vetores? Vetores são agentes transmissores aqui, ó. De doenças, certo? Baratas, ratos, pulgas, moscas, ok? Etc. Pois é. Entre essas doenças, podemos citar a DEM, febre amarela, zika, febre chikungunya, amebíase, febre tifoide, tifo endêmico e toxoplasmose. São apenas algumas ali. Caramba, professor. Pois é. Será que é importante a gente dar o destino adequado ali ao lixo? Ao resíduo sólido? Sem dúvidas, né, pessoal? Vetores de doenças. Agora vocês vão ver um pouquinho sobre algumas doenças que podem ocorrer. Vários animais encontram um abrigo, alimento, né, restos ali de comida, por exemplo, e condições favoráveis para sua reprodução justamente no lixo, né? Podendo se tornar vetores ou agentes transmissores. Eles transmitem, tá? Não são eles que causam a doença. Eles apenas transmitem. Normalmente, são animais, tá? Ou insetos que possuem o agente causador dentro dele. Certo? É como se ele fosse um hospedeiro intermediário e passa para o hospedeiro definitivo, que é o ser humano. Por isso eles são chamados de vetores ou agentes transmissores. Beleza, galera? Eles são portadores de micro-organismos causadores de doenças. Temos alguns exemplos aqui. Beleza? Vírus, bactérias, por exemplo, são exemplos de agentes causadores. Nossa, pessoal, que fofinhos, que bonitinhos. Pois é. Mas tem alguns que também são bem prejudiciais e feios também. Tá mais pra esse aqui, né? Na realidade, tecnicamente falando, seria uma visão um pouquinho mais técnica aqui, ó. Certo? Bactérias, né? Existem vários tipos de bactérias em formatos diferentes. Protozoários, vírus e tudo mais. Ok? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esses vetores. Temos aqui um quadrinho aqui que a Postila trouxe pra vocês. O professor, não contente com apenas o quadro, foi atrás de algumas outras informações pra fixar mesmo esses exemplos de doenças e vetores pra vocês. Vamos ver um por um aqui, então. Vetores ou portadores. Mosquito Aedes aegypti. Esse bem famoso, né? Vocês já devem ter visto na TV. Enfim, campanhas e tudo mais. Contra a dengue, ok? Só uma informaçãozinha adicional, é que esse nome científico, Aedes aegypti, ele caiu um pouco em desuso, tá? Seria um nome mais atual e técnico do gênero Stegomia aegypti. Mas, enfim, isso é só a título de curiosidade. Acabou ficando mais popular esse nome científico, Aedes aegypti mesmo, beleza? Quais são as doenças que ele pode causar? Febre amarela, dengue, zika e febre chikungunya, ok? Ele é o vetor, é o agente transmissor. Nele contém o vírus, ok? Não confundam. Então, seria o vetor Aedes aegypti, que é o mosquito. E qual que é a forma de transmissão? Pela picada, beleza? Ó, temos aqui dois exemplos, tá? Eles são bem parecidos. O Aedes aegypti e o Albopictus, ok? Causador ali da febre amarela, principalmente. O Aegypti vocês podem identificar, principalmente, por esse desenho nas costas dele aqui, no dorso dele, ok? Faz esse formatozinho aqui. Já o Aedes aegypti é só uma linhazinha branca reta, beleza? Só a título de curiosidade para vocês perceberem, ok? Existem várias espécies ali. O mais famoso seria, justamente, o Aedes aegypti ou o Estegomia aegypti, ok? Sintomas. Quais que são os sintomas dessa doença? Principalmente, febre alta, dor atrás dos olhos, dor muscular intensa, ok? Em casos mais graves, pode causar, ali, hemorragia interna. Não sei se vocês já viram propagandas de medicamentos, onde, no final, aparece a tela toda azul e fala assim Esse medicamento é contraindicado para suspeita de dengue. Pois é, justamente porque o medicamento pode ter uma ação ali que aumenta a circulação sanguínea E, caso a pessoa esteja com dengue, ela pode ter uma hemorragia se tomar esse medicamento específico. E existem vários medicamentos que são contraindicados em suspeita de dengue, ok? Vamos para a próxima. Mosca e barata podem causar, principalmente, amebíase. Essas que são o quê? Vetores ou portadores de um protozoário, ok? Forma de transmissão, mais comum seria o contato dos insetos com a água e alimentos que consumimos. Claro, se for consumido e não for higienizado adequadamente antes de consumir, ok? Não adianta pegar aquela fruta na feira e já dar uma dentada nela sem lavar antes, tá, pessoal? Mas, vale sempre a pena lembrar aqui. Ok, professor. E esse aqui seria, só atitude de curiosidade, o protozoário. Que é a entamoeba, certo? Que causa a amebíase, beleza? Entamoeba estolítica seria o nome científico dela. Beleza. E quais são os sintomas, professor? Bom, sintomas principalmente dores intensas de barriga, diarreia, ok? Pode causar febre, ânsia de vômito, dor de cabeça, sudorese, etc. Beleza? Ok, professor. Por que a gente tem essa diarreia? Bom, resposta é porque é uma forma do corpo tentar expulsar esse protozoário. Por consequência disso, e é terrível ter diarreia, o que acontece é que nós desidratamos, porque nós perdemos muita água durante essa diarreia. Beleza? Vamos para o próximo aqui, ó. A barata e mosca também podem causar a febre tifoide, ok? Eles que são vetores ou portadores dos agentes ali, agente causador no caso seria a bactéria, ok? Forma de transmissão, contato das pernas, dos insetos com alimentos que consumimos, ok? Então, temos aqui exemplos da febre tifoide, o próprio tifo endêmico também causado por uma bactéria que parasita, a bactéria ela vive dentro da pulga que parasita o rato, pode causar o tifo endêmico também, no caso picada da pulga do rato. Outro exemplo clássico que aconteceu, inclusive, entrou como um marco na história seria a peste bubônica, ou peste negra, causada pela bactéria Yersinia pestis, que também está dentro da pulga, que parasita ali, é um ectoparasita do rato, ok? Então, apenas atitude e curiosidade. Mesmo esquema, tá? Sintomas eles são muito parecidos. Dores abdominais, diarreia, vômitos, febre, dor de cabeça em caso, mais graves, sangue nas fezes também, ok? Por isso, é muito importante a gente não sair jogando lixo na rua, ok? Por último, toxoplasmose, tá? Que é a doença, perfeito? Onde vetor, principalmente, pompo, suíno, urubu e gato, certo? Esses que são portadores ou vetores, no caso, agentes transmissores, certo? E o agente causador é um protozoário, que parasita, no caso, esses agentes transmissores. Eles que transmitem, no caso, pompo e gato, principalmente ali. Então, tá aqui o protozoário, toxoplasma gondi. Gondi. Uma curiosidade é que o rato, quando ele tá infectado... Professor, você não tinha falado do gato? Calma que eu chego lá. O rato, ele pode se infectar desse protozoário, toxoplasma, certo? O que acontece é que esse toxoplasma, ele faz com que a vítima, no caso, o rato, perca o seu medo e ele vá atrás do cheiro da urina do gato. Ou seja, ele literalmente perde o medo ali e faz com que ele vire uma presa fácil para os gatos. E logo, os gatos que venham a predar os ratos que estão infectados com toxoplasma, os gatos acabam se infectando também. Por isso, eles recomendam que é muito importante tomar muito cuidado quando existe uma mulher que está grávida, está ali em processo de gestação, não entrar em contato com gatos. Porque o gato, através do contato com a sua saliva, ele também pode transmitir esse toxoplasma. E isso pode afetar ali, no caso, a gestação, o bebê, ok? Pode ser fatal para o feto ali. Então, nós temos todo um ciclo da toxoplasma. Em um outro momento, eu posso preparar uma aula falando apenas de doenças para vocês, caso vocês queiram saber um pouco mais, ok? Mas eu acho muito importante. Então, só são alguns exemplos que eu trouxe aqui para vocês, ok? De acordo com a apostila, para vocês conhecerem um pouquinho melhor a respeito disso, das doenças ali acarretadas pela poluição. Também, peste negra, como eu já mencionei, dessa vez eu vou estar deixando um link na descrição do vídeo, do canal Nerdologia, ok? Que fala melhor sobre a peste negra, mais detalhado, caso vocês queiram ver a título de curiosidade. Certo? Bom, responda rápido! Vamos lá. Os resíduos sólidos, se mal acondicionados ou com destino inadequado, podem poluir o ambiente. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Letra A. Os resíduos podem poluir a água por meio do gás carbônico, liberado a partir da sua decomposição e também pela sua combustão ou queima. Letra B. Apenas os resíduos sólidos dispostos diretamente no ambiente, como em um lixão, podem causar problemas de saúde para os seres humanos. Letra C. Certas doenças podem ter sua origem em problemas ambientais. O modo como os resíduos são dispostos no ambiente é apenas um exemplo disso. E a letra D. A melhor solução para os resíduos com metais pesados é acondicionados em embalagens plásticas e depositá-los em lixões. Vou estar dando um tempinho para vocês pausarem o vídeo. E vou revelar em 3, 2, 1... E vamos lá ver a resposta. A resposta correta seria a letra C. Certas doenças podem ter sua origem em problemas ambientais. O modo como os resíduos são dispostos no ambiente é apenas um exemplo disso. Ok? Vamos ver rapidinho por que está errada a letra A. Os resíduos podem poluir a água por meio do gás carbônico, liberado a partir da sua decomposição e também pela sua combustão. Não, pessoal. Seria, no caso, o gás metano, principalmente. Ok? Letra B. Apenas os resíduos dispostos diretamente no ambiente, como em um lixão, podem causar problemas de saúde para os seres humanos. Não. Tá incorreto isso. Letra D aqui. A melhor solução para os resíduos com metais pesados é acondicioná-los em embalagens plásticas e depositá-los em lixões. Jamais. Não em lixões. Ok? Vamos para a questão 2 aqui. Sobre doença e saúde. Pode-se afirmar. Letra A. Uma doença física, como a dengue, pode afetar o bem-estar mental, mas o contrário não ocorre. Letra B. A saúde não está relacionada com o saneamento básico. Apenas a qualidade de vida se relaciona a ele. Letra C. Apenas a ausência de doenças físicas e doenças mentais pressupõe a existência de saúde. E letra D. A saúde mental requer que a pessoa busque o equilíbrio em suas atividades cotidianas sem excessos. Então, a resposta seria justamente a questão D. É o equilíbrio ali. Certo? Deveres. Para encerrar a aula, então, galera, vou estar trazendo para vocês aqui algumas questõezinhas. Ok? Leia o texto a seguir. Vocês vão estar pausando aqui. Certo? Tem na postilha de vocês também. Vocês vão ler o texto e responder a seguinte pergunta. Você concorda que a ação do dom contribuiu para a diminuição da chance de proliferação de doenças a partir dos resíduos? Então, resposta de sim ou não. Vocês vão ler o texto primeiro, vão responder esse sim ou não e justificar com argumentos ali que foram estudados nessas nossas aulas. Beleza? Questão 2. Essa eu inventei para vocês aqui. Pesquise sobre duas doenças citadas nessa aula. Ok? Vocês vão estar procurando na internet duas doenças dessas para se aprofundar um pouquinho melhor e descrever algumas características epidemiológicas. Eu quero que vocês escrevam para cada uma das doenças. Vocês vão descrever os seguintes tópicos. Qual é o seu retor ou agente transmissor? Qual que é o agente causador? Tá? Então, tem o transmissor e o causador. Quais que... No caso, causador, né? Se é bactéria, se é vírus, se é protozoário. Quais são os sintomas da doença? Qual o seu tratamento? Quais são as medidas profiláticas ou de prevenção para essa doença? Ok? Vocês podem estar consultando tanto essa aula quanto outros sites também para estar respondendo essa questão. Beleza? Duas doenças. Ok? Por fim, uma questão que foi adaptada da apostila. Preenche os espaços com os elementos da ligação e os conceitos que estão faltando. Há uma lista deles a seguir que você deve escolher para realizar o preenchimento. Então, esse mapa conceitual sintetiza os principais conceitos estudados nos últimos três módulos. Hum, professor. Mapa conceitual você já mostrou, né? Pois é. É aquele lá que a gente já viu. E é justamente esse que eu quero que vocês façam. Beleza? Essa questão vocês vão estar preenchendo com esses seguintes tópicos. Cada espacinho cabe uma informaçãozinha dessa. Vocês vão estar preenchendo esse mapa conceitual. Beleza? Essa é uma questão adaptada da apostila. E para não complicar vocês, vocês não vão estar precisando fazer essa questão e me enviando no Google Classroom. Beleza? Essa questão vocês não precisam me enviar. Ok? O que a gente vai fazer? Eu quero que vocês respondam e a gente vai estar ali conferindo essa questão na nossa aula online, no nosso encontro online. Quando a gente estiver ali conferindo as outras questões também. Beleza? Combinado? É isso, galera. Por favor, então, enviar para o Google Classroom ou para o meu e-mail. Lembrando que vocês vão fazer e me enviar a questão 1 e 2. Questão 3 vocês não precisam me enviar. Mas peço que vocês façam para a gente conferir no nosso encontro online. Beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Encerramos, então, esse assunto. Ok? Lembrem, existe o ego, que é onde o ser humano está acima da natureza. Isso seria o ego. Existe o eco ou o pensamento ecológico, que é somos todos ali parte da natureza. Fazemos parte da natureza. E também existe o save ou salvar ali. Quando a gente pensa no eco e pensa ali em preservar isso, preservar a natureza. Beleza? Ok. Referências e links, então, citados. Assistam a esse vídeo do Atila, do Nerdologia, tá? Beleza? É isso, galera. Caso vocês queiram pesquisar, vão ter esses links na descrição. Muitíssimo obrigado, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima aula. E lembrem-se... Cuidar da natureza é obrigação. Não é modinha. Não é pra ser legalzinho. É pra ser uma obrigação de todos. Beleza, galera? Questão de bom senso e preservar ali. Certo? Afinal de contas, nós também fazemos parte da natureza. Ok? Galera, muito obrigado. Valeu. Eu fico por aqui. Nos vemos no nosso encontro online, então. Se cuidem. E até mais. Valeu. Tchau.